Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui é o Major Fabio Russo, pré-candidato a vereador de Manaus, começando mais uma das nossas lives. Hoje é sábado, dia 6 de junho, por volta de 21 horas e 40 minutos aqui em Manaus, um pouco mais tarde do que o normal hoje, estava envolvido numa reunião hoje e sábado a gente pode conversar um pouquinho mais também, estender um pouquinho mais a live, torcer para a conexão se manter estável, não termos problemas de queda, falando pelo Facebook, pelo Instagram, perfil 1, 2 e 3, página e Instagram. Aproximadamente 40 mil pessoas em condições de assistir a gente, seja agora ou seja depois. Pessoal que estiver online, deixe sua mensagem, seu comentário, sua pergunta. Tem alguns assuntos para falar aqui, do início aqui, mas eu vou procurar também acompanhar as mensagens de vocês. Qualidade de som e vídeo também, se tiver algum problema, me avisem. Começar falando hoje, fazendo a minha homenagem hoje, né, aos heróis que realmente combateram o fascismo e o nazismo, não esses bando de desmiolado, maconheiro, bando de Zé Ruela aí que fica falando que está combatendo o fascismo, mas os verdadeiros heróis que combateram na Segunda Guerra Mundial, hoje, não dá nem para chamar que se comemora, né, mas se lembra o dia D, o dia do desembarque das tropas aliadas do exército americano, inglês e canadense na Normandia, né, na costa da França, aproximadamente 150 mil homens desembarcaram ali na maior operação de infiltração, né, aquática que já tivemos na história da humanidade. Ontem à noite eu estava vendo um documentário sobre isso, né, cerca de 1.200 embarcações, navios, não sei quantos mil homens, quantos mil aviões, uma... tinha coisas interessantes que eu não sabia nem que existiram e que existiam também em combates de guerra. Eu vi falando sobre paraquedistas, eu até já vi seriados, né, sobre os paraquedistas na Segunda Guerra Mundial, Band of Brothers, muito famoso, e eu achei engraçado esse documentário falando que eles tacavam alguns paraquedas, mas não eram paraquedas paraquedistas verdadeiros, eram miniaturas, tipo aqueles paraquedas que a gente tacava quando era criança, brincando, não sei se vocês lembram, vendia um bonequinho, tudo, paraquedas de plástico, tudo, tacava da janela, tacava do prédio, de onde for, e eles tacavam também do avião isso, e servia para confundir, né, o exército alemão, eles iam atrás, lá quando vieram um bonequinho, tinha um nome, agora eu esqueci. E outra coisa interessante que eu vi era que no desembarque da Normandia, era propriamente dito, eles, alguns militares, eles iam com balões, balões tipo um Zepelin, um mini Zepelin, balões com 900 metros de altura, um cabo de, uma espécie de uma corda, ele ia guiando aquilo ali, por quê? Para quando se viesse um avião e passasse por ali, esse avião ia se enroscar nessa corda desse balão e ia acabar provocando a queda do avião. Muito interessante isso. Além de outras coisinhas mais, mas esses dois detalhes que me chamaram mais atenção, quer dizer, eu tenho, hoje eu tenho 23 anos de exército, já li, já vi muita coisa sobre guerra, sobre técnicas, e essas duas eu nunca tinha ouvido falar. Não sou paraquedista, colegas que são paraquedistas já devem saber disso aí, que é comum tacar paraquedas de miniatura para confundir o inimigo. Fazer, às vezes, o inimigo gastar munição, né, antiaérea, para derrubar paraquedista, na verdade ele está atacando, gastando munição num boneco. Muito interessante. Bom, então a minha homenagem aí, meus, aos verdadeiros heróis que combateram o fascismo, nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Ainda temos alguns vivos, né, da nossa Força Expedicionária Brasileira, nos nossos pracinhas, o Exército Brasileiro, a Força Expedicionária atuou principalmente no Teatro de Operações da Itália, né, nos Alpes, né, dos italianos, nas montanhas, e foi muito elogiada na sua participação. Outra coisa que eu queria falar hoje foi sobre a manifestação, não, manifestação não, a caminhada, não posso nem chamar de manifestação, mas a caminhada de apoio ao governo, ao presidente Bolsonaro, que teve hoje à tarde aqui em Manaus, na Djalma Batista, acompanhei, fiquei sabendo que foi um sucesso, manifestação 100% pacífica, pessoas de bem, família, crianças, pessoal com seu verde e amarelo, sua bandeira do Brasil, fizeram a caminhada ali do Posto 700 até lá, a área de término, e foi um sucesso, né, sem nenhum problema. Como já era previsto, nenhum problema. Caminhada de gente do bem, gente odeia, gente da paz, não tem problema. Infelizmente eu não pude participar, gostaria muito de ter ido lá participar, mas como eu sou militar da ativa, eu tenho que resguardar a minha situação de militar e não participar de eventos, de manifestações de cunho político partidário. Apesar de ser um pré-candidato, apesar de já ter sido candidato em 2018, apesar de eu ter uma, como é que pode dizer assim, uma influência, uma liderança aqui em Manaus, na área política, na área de apoio ao Bolsonaro, mas eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas direito, seguir as regras, os regulamentos e não criar nenhuma situação constrangedora ou que não seja legal. Então, a época da campanha vai chegar, a época que eu vou poder realmente sair à rua, participar de eventos, caminhada, manifestações, falar publicamente, opiniões minhas. Não estamos na época de campanha eleitoral, então a gente tem que procurar seguir tudo o que está previsto, o que é regularmente previsto, e também reforçar o pedido do próprio Bolsonaro para as pessoas de bem bolsonarista não participarem, não entrarem em embate, não criarem situações de encontro com as manifestações que vão ter amanhã. Isso no âmbito do país todo, né? Acredito que aqui em Manaus deva ter alguma coisa, que esses retardados aí vão se unir em algum lugar para fumar maconha e fazer baderna, mas o nosso pessoal não vai lá, não vai para lá não. Então, essa aqui é a minha recomendação, e eu tenho certeza que não é objetivo de ninguém criar quebra-quebra, briga, confusão, baderna do nosso pessoal. Também achei muito legal, já tinha comentado, né, vou ver se eu publico na minha rede social, sobre o debate do general Girão, deputado general Girão, com o Guilherme Boulos, e eu vi hoje aqui um vídeo aqui, que eles separaram o melhor momento ali, foi a hora que o general deu-lhe uma lapada nele, eu já tinha até esquecido, eu vou publicar na minha rede social, gostei. Um videozinho de uns 5 minutos, e o pessoal vai poder acompanhar aí, foi muito bacana. fatality que estava lá na chamada do vídeo, fatality do... E a gente viu também, né, de ontem para hoje aí, os desdobramentos aí da... nossa deputada... Bolsonaro de saia, né? Alguém sabe quem eu estou falando? Bolsonaro de saia aí, quem é? É engraçado como a verdade não tem jeito, né, cara? Aquilo que o Bolsonaro fala aí... É aquela história, o Bolsonaro tem razão, né? Da... Conheceis a verdade, que a verdade libertará João 8... É impressionante como a verdade vem à tona, de alguma maneira ou de outra. Quer dizer, a pessoa fazendo o escarcel com o negócio de fake news, gabinete do ódio, e ela própria... Bancava, fazia, mandava fazer, pagava a gente para fazer, e está aí. Estava ouvindo aqui uns áudios aqui, mandaram num grupo aí também. Está aí, é o famoso... A famosa prova irrefutável, né? Como um amigo meu que é do direito fala, essa expressão é uma brincadeira, é o batom na cueca. Não tem nem para onde correr. Vamos ver o que vai dar. Já entraram com o pedido de... No Conselho de Ética da Câmara, para processo de cassação de mandato, e eu acho que tem argumento, tem materialidade para isso, viu? Vamos ver onde é que isso vai dar. Então a gente vê que... A verdade sempre vem à tona. Quem está com o Bolsonaro, realmente está do lado certo. Eu sei que o pessoal, meus apoiadores que me acompanham também, a grande maioria está, respeito as outras opiniões, não necessariamente concordo. Eu vi um vídeo bacana também hoje. É um vídeo... Ele procura ser isento. É um grupo que tem chamado Ranking dos Políticos. Um movimento, um grupo que eles procuram... Tinha um aplicativo, um site, que eles procuravam pontuar a atuação política de cada parlamentar, deputado. É bacana ali. Eu já tinha acompanhado. Aí eu vi esse vídeo hoje. O vídeo, ele propõe, de uma forma mais isenta possível, avaliar os 500 dias do governo Bolsonaro. A data do vídeo é do dia 21, 22 de abril e de maio. Então tem um certo 15 dias de desatualização, de novos eventos, né? Algumas coisas que a gente sabe que já andaram acontecendo. Mas eu achei bem interessante. Ele tem ali a posição dele, né? Ele procura ser o mais isento possível, critica o governo Bolsonaro, a atuação do Bolsonaro, principalmente na questão dele... De como ele fala, de como ele passa a mensagem dele. Mas também elogia outras coisas. E aí são uns 20, 25 minutos de vídeo, assim. Eu gostei, gostei. Gostei porque... Por mais que não concorde com tudo ali, mas ele procura mostrar uma visão imparcial. Ninguém é dono da verdade, nem eu, nem ninguém que está me assistindo. Mas a gente tem que procurar assistir, procurar ver o máximo possível de informações dos lados diferentes. Às vezes eu entro em site aí, de esquerda aí, portal, blog, vejo o que eles estão falando, o que eles estão lendo, para ver o que eu... Aquela coisa, para tentar entender, às vezes, como eles enxergam, como eles veem alguma coisa. Quase sempre você vê que é besterol, é abobrinha, é fake news, é distorção de verdade, mas também vejo, também vejo. Vi um vídeo também interessante hoje, sobre um debate de dois professores universitários, falando sobre a doutrinação nas faculdades, nos últimos 30, 40 anos, nos trabalhos universitários, mestrado, doutorado, também vi uns argumentos interessantes ali também. Essa coisa da criança, do rapaz, quando entra na faculdade, e é desvirtuado lá, doutrinado lá. É uma pena que, quando eu falo com vocês assim, eu não tenho como já botar o link e mandar, porque é uma coisa que... Mas é, eu tenho certeza que alguns, vocês já viram nas redes sociais, e hoje em dia, a informação, ela é onipresente, ela está em todo lugar, de todo jeito. Então, eu vou ler algumas mensagens aqui, vamos começar a acompanhar, ver o pessoal que está com a gente aqui agora. Vando Maciel, boa noite, André Luiz, boa noite, Marcela está com a gente, boa noite, Gabriela e Borges, Lene Aleme, que está com a gente também, boa noite, Eloá Silva, Edson Reis, Marco Barata, boa noite, Major Fábio Russo, somos todos Bolsonaro, eu também, Gabriela Gonçalves, boa noite, seja bem-vinda, Franci Cabral, boa noite, Gabriela Gonçalves, Marco Barata, está perguntando aqui, Major, quando começa a campanha em Manaus? Na verdade, a campanha no Brasil todo, a campanha eleitoral, o período oficial de campanha, é a partir do dia 16 de agosto, 16 de agosto começa, e se não me falha a memória, a partir do dia 20 de agosto, começa na televisão, rádio, propaganda, mas os pré-candidatos, que na verdade, já vão ser candidatos, a partir de 16 de agosto, após o registro das suas candidaturas no TRE, podem fazer campanha oficialmente, a partir do dia 16 de agosto, é falar algumas coisas, falar número, fazer adesivo, aquelas coisas todas, que a gente está acostumado a ver, nas campanhas eleitorais, então, a partir do dia 16 de agosto, é lógico, se a eleição não for adiada, né, Franci Cabral, Gabriela Gonçalves, Joyce é uma desequilibrada, mas eu também acho, aqui eles ventilaram, e boa noite, pessoal aqui no Instagram, bastante gente com a gente, Dani Pantoja, Farias Castro, Darden, Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemana, que ele está falando, era para confundir a tropa alemã, ele está falando, que na época, era a melhor tropa no ar, a Luftwaffe, é difícil mesmo, Yara Jennifer, está mandando uma mensagem, meu amigo aqui, o Major Maxwell, boa sorte, meu amigo, Deus te abençoe, selva, está com a gente também, aqui o Maxwell Bigodinho, André Guimarães também, boa noite, com a gente, então, essa questão de datas, é muito importante, a gente seguir tudo, para fazer as coisas todas certinhas, dentro dos prazos, seguindo as determinações, essa coisa de campanha, de pré-campanha, por exemplo, eu já praticamente, já sei o meu número de candidato, mas eu não posso ficar divulgando aqui, pedindo voto, o partido que eu estou trabalhando também, eu sempre, já falei em outras lives, que eu venho trabalhando com o PSI, o partido que eu fui candidato em 2018, o partido que eu sou suplente, de deputado estadual também, de 2018, então, é um partido que, eu tenho uma tranquilidade muito grande lá, de ser candidato por lá, a equipe que tem hoje lá, aqui no PSL Amazonas, e vai dar tudo certo, da gente ser candidato por lá, o que eu posso falar sobre o meu número, o que eu posso falar para vocês, é que não vai mudar nada, para que bom entendedor, minha palavra basta, para quem acompanhou a minha campanha em 2018, para quem não sabe, o número de vereador, é o mesmo do número de deputado estadual, da quantidade de números, são cinco números, os dois primeiros do partido, e os três últimos do candidato, então, o que eu posso dizer para vocês é isso, não muda nada em relação a 2018, para bom entendedor, minha palavra basta, vamos ver, vou mandar um alô aqui, para quem acertar aí, nas comentários aí, ou para quem relembrar, qual era o meu número em 2018, meu número para deputado estadual, vamos ver se alguém lembra aí, não vale o pessoal, que está muito próximo de mim aí, tipo o Marcelão, o pessoal que está colado, tem que ser para a galera geral, brincadeira aí para o pessoal, vamos ver se alguém acerta aqui, o Luciano Dias está com a gente, boa noite, o Diego Barbosa também, seja bem-vindo, boa noite também, o André, para o André também não vale, para o André Luiz, aí não tem graça, é que nem perguntar para o pai, a data de aniversário do filho, aí não tem graça, ou então a data de aniversário dos pais, sei lá, tem que ser para a galera, vamos ver se alguém lembra aí, para alguém que sabe o meu número em 2018, qual foi o meu número de candidato em 2018, Luciano Dias Trombonistas, 12, 3, 4, 5, 12, 1, 2, 3, 4, 5, isso aí é de maneira geral, é o número geral genérico, são cinco números, vamos ver aqui como é que estão, as mensagens, tentando acompanhar tudo, mas como vocês sabem, sempre é difícil, hoje a gente está falando um pouco mais tarde aqui, já são quase 10 horas aqui em Manaus, e 11 horas no resto do Brasil, a gente tem essa uma hora de diferença, do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui é uma hora mais cedo, a Odete Mota também está com a gente, boa noite, terminar esse vídeo aqui, ainda tem que voltar para os estudos, para fazer mais uma das provas aqui, de questões de história, do concurso da ECM, vai ser agora no dia 1º de julho, esse ano foi atrasado, não sei se algum dos colegas militares aqui, que estão me assistindo, também vão fazer, algumas fazem a prova da ECM, o Maxwell, está online aí, está no perrengue também, que é muita coisa para estudar, questão de, o pessoal sempre me pergunta também, a respeito da data da eleição, nós não temos ainda uma definição, final quanto a isso, muitas especulações, se vai atrasar um mês, dois meses, eu já ouvi falar, de 15 de novembro, 6 de dezembro, existe proposta, inclusive proposta de emenda constitucional, para essas datas, a data da eleição, ela só pode ser alterada, através de uma PEC, que é uma proposta de, emenda constitucional, não é um processo, tão simples assim, quanto, quanto outros processos, ou resoluções eleitorais, porque a PEC, ela envolve uma, uma, uma mudança, né, de constituição, nem que seja temporária, nem que seja só para esse ano, mas é uma mudança, uma mudança de data, são votações, nas duas casas, dois turnos, no Senado, na Câmara dos Deputados, três quintos dos votos, então envolve uma, uma mobilização política considerável, para fazer, para aprovar uma PEC, mas, com o Congresso querendo, né, a Câmara e o Senado, e com acordos sendo, costurados, eles podem fazer isso rapidamente, né, vai depender muito do andamento, da pandemia, né, vai depender muito disso, Marco Barata, está perguntando aqui, o senhor já sabe, quem vai ser o novo, superintendente da Zona Franca, olha, eu só sei, o que está na, na mídia, na rede social, aí, nos portais, foi falado, o nome do, general, Paulzinho, que é, ex-comandante, da Brigada de Infantaria de Selva, de Boa Vista, ex-chefe de operações, ex-chefe do, do Estado Maior, aqui do CMA, ele foi para a reserva, recentemente, em julho do ano passado, como general de Brigada, se não me falha a memória, ele tem um irmão, também, general, que o pessoal confunde muito, os dois, porque são muito parecidos, fisicamente, e o nome também, são, de, descendência, bem, como se pode dizer assim, alemão, né, que chama, eu acho até que o sobrenome dele, é de origem polonesa, eu acho, eu acho, estou chutando, que ele é bem, bem claro, ele, né, ele é bem, bem loiro mesmo, o general Paul, sim, é, então, é, ele o irmão dele, então, eu já vi algumas notícias, nos portais, confundindo, que ele está vindo de Belo Horizonte, da quarta região militar, se não me falha a memória, é o irmão dele, que está lá, atualmente, e ele estava, recentemente, aqui no CMA, quando ele foi para a reserva, em julho do ano passado, a informação que eu tenho, é essa, não foi publicado ainda, em Diário Oficial da União, então, eu acredito, que vai ser confirmado, o nome dele, eu acredito, mas, isso é opinião minha, não é, não é uma notícia, ou uma informação concreta, eu acredito, que vai ser confirmado, o nome dele, como próximo superintendente, da SUFRAMA, eu acredito, também, que vai sair essa semana, pelo menos, a definição, né, então, eu, eu acho, eu gosto, eu acho bom, mais um general, do governo Bolsonaro, no governo federal, aqui no, no nosso estado, né, diretamente do interesse, aqui do nosso estado, da nossa cidade, na, na superintendência da SUFRAMA, eu, eu acho, muito bom, eu acho ótimo, um general aqui, para, para continuar o trabalho, que o Coronel Menezes, vinha fazendo, então, eu, achei muito bom, Josiane Braga, está com a gente, aqui também, boa noite, CEA GM, mandando um alô, Ana Paula Pinto, Major, qual a sua proposta, de trabalho para Manaus? Poxa, essa pergunta, é um pouco, muito abrangente, mas, eu vou resumir, um pouquinho, eu, não posso, ainda, falar de projetos, e de propostas, de maneira, objetiva, quer dizer, enumerar, lançar números, porque, não estamos, em período, de campanha eleitoral, eu, não sou, um candidato, ainda, mas, como, pré-candidato, o que eu, lhe adiantar, lhe dizer, que, as minhas, plataformas, de trabalho, as áreas, de atuação, que, eu, pretendo, explorar, como, não, só, como, candidato, como, possivelmente, eleito, vereador de Manaus, são áreas relacionadas com, a engenharia, obras, fiscalização de obra, de orçamento, mobilidade urbana, tráfego urbano, qualidade de serviço, de transporte, diversas áreas ligadas, a engenharia, porque, eu, eu, engenheiro, eu, sou, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, eu, sou, conselheiro do CREA, então, eu, um grande interesse, de trabalhar, relacionado, a questões de engenharia, e infraestrutura, outra área, que eu, pretendo, explorar, são as áreas ligadas, a educação, educação militarizada, os projetos, de escolas, cívicos, militares, implantar, ou viabilizar, isso, a nível municipal, eu, sei, que isso, aí, não, é missão de vereador, ou é missão de prefeito, mas, eu, pretendo, trabalhar, explorar isso, de alguma maneira, e, também, tem um grande interesse, nas áreas de segurança pública, no âmbito municipal, principalmente, relativos a, as nossas guardas civis municipais, os nossos agentes de trânsito, o pessoal ligado, a, a segurança privada, a segurança de valores, o pessoal, também, ligado às forças armadas, os reservistas, veteranos, os ex-militares, o pessoal que foi cabo, soldado, que serviu o exército, a gente ter uma maneira de, é, de fazer esse, aproveitar esse pessoal, no âmbito municipal, então, eu tenho interesse, também, de explorar, de trabalhar essas áreas. Bom, essas são as áreas, que tem uma ligação, diretamente, com a minha formação, profissional, militar, de engenheiro, de, de oficial do exército. Outras áreas, eu também, pretendo atuar, de maneira, secundária. Eu não posso ser leviano, aqui, de falar, que eu vou resolver, do alfinete ao foguete, que eu vou, né, isso aí, seria uma mentira, seria uma, uma, uma falta de coerência, e falta de pé no chão. Se vocês ouvirem, isso de algum candidato, ele está mentindo para você. Se o candidato, A, B ou C, falar que vai resolver de tudo, que é o cara, é o, é o, né, entre aspas, o pica das galáxias, ele está mentindo para você. Porque a atuação, um vereador, é uma atuação limitada, é uma atuação, que ele tem uma, uma bandeira, uma bancada, um, um, um grupo, e ele tem que, de maneira, a apoiar, ou, se opor, à prefeitura, procurar, é, essas bandeiras. É lógico que a votação, de um projeto, de lei, de um orçamento, de tudo, ela envolve todo mundo. Isso não significa que um vereador, ele só vai trabalhar naquilo ali. Não é isso. É uma questão de, é, plataforma eleitoral. acho que eu consegui ser bem claro, né, e, respondendo de maneira bem genérica, a sua pergunta, e espero ter, atendido. Vamos ver aqui, outras mensagens. Luciano, trombonista, Luciano diz, Major, serás candidato, a qual cargo político? Acabei de responder, sou pré-candidato a vereador de Manaus. Será que poderia haver votação online? Esse ano, não. Mas eu acredito que, ao longo dos anos, é uma questão de tempo, isso é uma opinião minha, eu acredito que as eleições, elas vão se tornar cada vez mais online. Seja na questão da campanha, pré-campanha, na divulgação dos candidatos, e, consequentemente, por último, no voto. Eu acredito que um dia vai ser assim. Se vai demorar 10, 15, 20, 50 anos, eu não sei dizer. Vai depender muito da vontade do povo, de aprovar projetos de lei, lá em Brasília, para que isso aconteça. Mas, eu acredito que é uma tendência. Mas, isso não tem curto prazo, não. Ah, não é eleição que vem, não tem nada certo, não. Para a eleição ser online, né? O Luciano ainda prossegue, que não dá para fazer muita coisa major, todos sabemos, mas dá para trabalhar sério. Trabalhando sério, meu amigo, isso aí que você falou, é uma coisa importante. O político, independente de ser vereador, prefeito, deputado, o que for, só dele trabalhar sério, honestamente, já é mais da metade do caminho. Escreva o que eu estou lhe falando. Trabalhar pelos interesses do povo, fazer as coisas certas, só isso já é mais da metade do caminho. O resto, ele vai trabalhar pela bancada dele, pela plataforma dele. Luciano, dias ainda, é verdade, chega de tantas promessas e soluções. O povo clama por transparência. Concordo. Felipe Martins acabou de entrar, seja bem-vindo. Vamos ver aqui se tem outra mensagem. Estamos já com chegando nossos 30 minutos regulamentares. Hoje eu vou explorar um pouquinho mais, acho que eu vou chegar aos 40. Dependendo do assunto aqui, se a gente conseguiu uma pauta. Márcia Gomes, boa noite, está com a gente. Marco Barata, em relação à Guarda Municipal, o senhor é a favor de arma para os guardas? Sim, sou a favor de porte de arma para os guardas municipais. E sou a favor de que a Guarda Municipal se transforme, de alguma maneira, na Polícia Municipal, que eles tenham mais poder de polícia. Inclusive, aumente os efetivos, equipamentos, viatura, tudo isso. Só que eu sei que muito dessas políticas não dependem dos vereadores. Eu não posso ser novamente leviando e falar que eu vou dar porte de arma para os guardas municipais. Não é assim que funciona. Na verdade, o porte de arma para os guardas municipais já existe, já é permitido. É só o prefeito querer. Manaus se enquadra nas condições para uma cidade para os guardas municipais terem porte de arma. Manaus é autorizado já. se não me falha a memória é a cidade de mais de 500 mil habitantes. Agora eu tenho que pesquisar. E etc. É lógico, tem que comprar, treinar, habilitar o 50 minutos. Sossega, sossega. Tu queria pular aqui, agora fica. Ela quer ver a câmera. queria vir na live, agora fica. Quer aparecer, né? Sua perecida, a parícia. Essa cadela tem uma história interessante. Eu trouxe ela do quartel quando era filhotinha. Faz seis anos e meio atrás. Abandonada, pirenta, sem pelo, toda lascada, cheia de carrapato. Ela tinha uns dois meses, ninguém queria ela, quase sendo atropelada, já quase morrendo, ali na frente do porão do alemão ali, naquele quartel ali. Aí no meu último dia, em 2014, quando eu ia sair de licença, botando as minhas caixas no carro, na época eu tinha uma picape, botando, aí ela veio me seguindo lá, toda cambaleando, toda pirenta, ficou, sentou do meu lado ali, ficou me olhando, botando as caixas no carro. Aí, tipo assim, me leva, me leva pra casa. Aí eu olhei, olhei, aí eu, pô, tigrela. Tá bom, bora, entra aí no carro. Ela pulou, tratei, levei no veterinário, dei remédio, veterinário falou que ela não ia sobreviver, que ela já estava com a doença do carrapato, de tanta que ela estava já baleada, que nada, tá agora bonitinha, já tem seis anos, já teve treze filhotes, duas ninhadas, e parece filha. Né, Branquinha? O nome dela é Branquinha da Cara Preta. Né, filho? Tá querendo aparecer hoje, né? Quer roubar cena aqui na live, né, filho? Tá bom, vai lá. Vamos lá. Acabou o momento Branquinha da Cara Preta aqui. Bom, então, já estamos quase chegando aqui aos nossos 40 minutos, vou começar a fazer os encerramentos, lendo as últimas mensagens, vocês acompanhando aqui as últimas mensagens, e amanhã a gente abre mais uma live, sempre conversando aqui, explorando aqui a nossa, nossa ferramenta de aproximação. Então, vou ficando por aqui, amanhã a gente abre de novo, então, um bom resto de sábado, né, bom final de semana a todos, felizmente a questão do coronavírus está diminuindo a pandemia, mas ainda temos que tomar os cuidados, as precauções, a prevenção, medidas de controle, segurança, e agradecer a participação de todos, novamente pedir, por favor, compartilhem, curtam, divulguem nosso trabalho, nossas propostas, nossas conversas, com certeza ajuda muito, a gente sabe, eu recebo algumas mensagens, feedback de pessoas que assistem, que me conheceram através da live, que a outra pessoa já indicou a live, tem um camarada que faz uns trabalhos bacanas, umas conversas, umas lives, explicam os assuntos, e a gente, quando a gente vê o trabalho, crescendo e ganhando frutos, é, poxa, é muito gratificante, e isso aí depende de vocês, tá bom? Então, agradeço novamente a todos, a participação, vai estar publicada, vai estar divulgada, vai estar nas redes sociais, e, e novamente, vou ficando por aqui, e até a próxima, um abraço, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. E aí, Obrigado.